Música A Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro recebeu na Alerje a Medalha Tiradentes, a mais importante homenagem do Legislativo Fluminense. A solenidade aconteceu no plenário da nova sede da Assembleia Legislativa. A FAFERG completa 61 anos em 2024 e conta com mais de 600 favelas associadas de todo o Estado. O presidente, Rocino Diniz, está iniciando o terceiro mandato consecutivo à frente da Federação. Sei que a medalha não é minha, mas eu vou conduzir ela. Foi no meu mandato. Então quem vai conduzir sou eu. Não é minha, é de todos os companheiros, os sócios das comunidades. Mas foi no meu mandato. Quem vai conduzir ela sou eu. Vou pendurar ela lá na FAFERG, tá? A cerimônia teve ainda entrega de 44 moções de congratulações e aplausos para líderes e ativistas comunitários. O grupo Saravá Capoeira, do bairro do Meier, zona norte do Rio, fez uma apresentação para os convidados. A iniciativa das homenagens partiu da deputada Renata Souza, que destacou a importância da FAFERG na promoção dos direitos de moradores de favelas. A FAFERG está fazendo 60 anos, né? E enfrentou a ditadura lá atrás. E é importante a gente guardar essa memória para que a gente possa seguir nas lutas futuras. Então reconhecer o papel da Federação de Favelas é também reconhecer os moradores de favelas e periferias. Eu sou cria da Favela da Maré e eu sei bem o que representa a possibilidade da gente pensar em políticas públicas para além da lógica policialesca, para uma lógica de saúde, educação, saneamento básico, ou seja, direitos à dignidade humana.